Hoje é muito dinâmico, é cheio de táticas, de armadilhas para vencer ou para superar, para segurar o outro time. Então ele tem que acompanhar isso aí, tem que estar atento com o seu preparo físico, porque ele é dinâmico, é rápido, ele tem que ser um jogador e um pensador. De forma que durante o jogo ele tem que estar pensando o que vai fazer e o que vão fazer contra ele. Ele tem que ter uma tática mental e a tática que ele vai aprender com o seu treinador, aqueles que forem bem habilidosos para fazer os fundamentos para os jogadores. No caso hoje, o Internacional, dentro da base, ele tem essas habilidades, porque tem professores para cada tipo de jogo dentro da equipe. Ele ataca o que é o treinador de goleiro, vai ver a forma como ele tem que atuar dentro do golo, avançar, atacar, segurar a bola, ir na bola, o comportamento dele dentro de um escanteio, de uma falta, os zagueiros também, o atacante. Ele tem uma dinâmica de se comportar dentro, porque a rapidez do preparo físico, às vezes não permite que ele tenha, você vê, às vezes jogando futebol, o cara perde a bola fácil, às vezes eles são jogadores mal preparados nos fundamentos. O Adalessandro hoje é um exemplo, ele pega uma bola e quando a gente menos espera daquele bebizinho, ele já larga uma bola para um cara pifadinho para fazer gol. Então é importantíssimo que ele frequente alguma escola com professores capacitados para fazer isso.